Em outras palavras, se você quer, você vai atrás. Porque sempre tem alguém que queira te ferrar, então para trás nem para pegar impulso. Eu tenho que fazer muita limpeza do sofá, muita limpeza de colchão para poder ter feito o que eu vim nesse carro. As pessoas podem até achar que eu sou boy, mas eu já limpei e limpo ainda muito sofá, muito colchão para conseguir o que eu tenho aqui. Eu acabei perdendo minha mãe e esse carro foi o que me fez sair desse mundo fechado, desses balanços que a vida nos dá. E me fez seguir em frente porque desde moleque eu gosto de mexer em carro e eu tinha já parado uns dois anos por conta da minha mãe e agora isso está me ajudando bastante. Tchau, tchau. E aí Quando eu estava reformando esse carro eu descobri que é uma edição limitada Já tinham pintado a interna dela alguma época da vida desse carro E estava pintado tudo da mesma cor Aí quando eu desmontei para começar a fazer do jeito que eu queria Eu descobri que ela é uma série limitada de 15 anos de aniversário da BMW do Japão Por incrível que pareça, é japonês e o volante é esquerdo original, não é mudado Porque lá é o volante e lá o direito Mas até onde eu sei, até onde eu descobri, pelo que eu li Tem uma ilha lá que são carros do volante lá do esquerdo original Que ficam nessa ilha Então é muito provável que tenha vindo de lá isso É que esse carro chama borda né Eu testei umas rodas côncavas, mas nada que uma pegada de borda não resolva Essas rodas são réplicas WCI, são aro 18 e tala 10 Ah, é muito gostoso, é sentir uma sensação de liberdade Ver todo mundo olhando Por mais que com a suspensão a ar Tudo baixo, que eu geralmente gosto de andar baixo Não seja tão confortável quanto o carro original O conforto é ver o povo olhando Foi uma ideia que eu tive Mas muitos amigos me ajudaram a escolher as coisas certas ali Tipo, meu, será que eu faço isso? Não, Léo, faz diferente Porque aí foi abrindo meu olho, foi abrindo minha mente Eu vi que uni tudo isso e eu comprei no carro É um conjunto de ideias, de amizade, de muito amigo envolvido E de muita noite sem dormir Ela é uma BMW Z3 É uma E36-7, carroceria dela Ano 96 Ela é 1.9, 4 cilindros E versão japonês Eu quero agradecer muito a presença do Ale aqui em Foz Obrigado, Alec, obrigado a todos E 7008, um canal diferente, assim como a minha Z3 Ronaldo, obrigado, cara Sem você, realmente, muita coisa não ia ter acontecido Obrigado pela força E dormiu junto E dormiu junto Agora conta pra rapaziada, senta aí Você falou que a inspiração do carro veio porque foi numa noite Você tava no quarto com ele No quarto com ele Agora pode deixar só registrado isso, beleza? Rodrigo, ele falou que veio a inspiração Que vocês estavam dormindo juntos e veio a inspiração Pronto, falei, acabou Você lembra, né? A pessoa pode até achar que eu sou boy Mas eu já limpei e limpo ainda muito sofá Muito colchão pra conseguir o que eu tenho aqui Sur segue E combinando E está aqui E aí 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 Tchau, tchau.